Segundo o deputado Oscar Bezerra, o objetivo da Câmara Temática é realizar o mapeamento fundiário do território matogrossense e a partir das informações levantadas, subsidiar um plano de desenvolvimento para o Estado. Ao lado aqui da reportagem do resumo, nós convidamos o deputado estadual Oscar Bezerra. Deputado, o que o senhor pretende a essa criação de uma Câmara Setorial, um tema palpitante como esse? Bem, primeiro detectar ao longo do nosso Estado, que está com insegurança jurídica tremenda nessa questão fundiária, é onde estão de fato as terras públicas. Então por isso nós estamos chamando o INCRE, o ITERMAT, a NOREG, o Judiciário, todos os interessados para que a gente monte esse grande quebra-cabeça e chegue a um denominador comum, regulamentando de repente normas novas, mais modernas, para que a gente possa dar celeridade ao processo de regularização fundiária do Estado de Mato Grosso. Mas para isso nós precisamos saber quem é de fato o dono, qual é a origem desse título e consequentemente corrigir as discrepâncias que existem hoje. É um processo que no mínimo será de um ano de trabalho, com muita dedicação do Parlamento Estadual e participação dos órgãos todos, para que a gente consiga o resultado de um produto acabado onde vai sugerir ao Executivo as mudanças que precisam ser caminhadas para que isso realmente funcione. Porque se não a insegurança jurídica do nosso Estado é total. Você tem e ao mesmo tempo não tem, você oferece em garantia, mas o financiador não pega porque não tem a seguridade daquele sentido do título estar ali. E é fundamental que nós façamos isso pela economia do Estado de Mato Grosso. Então o que nós queremos contribuir com essa Câmara é com o Estado. Desenvolvimento de uma maneira geral e que os produtores que estão aqui procurando investir no nosso Estado tenham segurança. Irajá Lacerda, presidente da Câmara, falou sobre o plano de trabalho para os próximos seis meses. Primeiramente nós iremos oficiar todos os órgãos, os responsáveis pelo patrimônio do Estado e do patrimônio da União para podermos mapearmos, como por exemplo, onde estão localizadas as reservas indígenas, quais pontos estão demarcados, quais pontos estão em área de expansão. Fazermos um mapeamento completo de tudo isso, os assentamentos, quais números de assentamentos que estão finalizados, quais não estão, quais os problemas que acarretam, quantos processos, quantos particulares estão em cima da área do Estado, quantos processos desses estão parados, o que precisa ser feito para que isso possa andar. Participaram da reunião de instalação diretores e representantes do INCRA, Ministério Público, OAB e Intermate. O presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso falou sobre a situação dos assentamentos agrários no Estado. Hoje aqui são 122 assentamentos envolvendo 14.500 famílias. Nós estamos trabalhando nessa regularização. Regularizar uma área, ela vai ser levar tranquilidade para aquela família, dar segurança jurídica, levar paz social ao campo, você transforma a vida das pessoas, elas conseguem crédito, elas conseguem um novo movimento, conseguem a aquisição de um trator, de um equipamento, do implemento, enfim, tem uma vida produtiva para a sociedade, paga impostos e todos ganham. Legenda Adriana Zanotto